Todos os dias, mas por hoje... Não adianta, doutor Rubens, eu me esforço, não acontece nada. Eu sei que é frustrante não ter resultados imediatos, mas uma hora você vai ser surpreendido pelo movimento. Você vai ver, acredite. Assim não era. Mexeu. Mexeu. Mexeu, eu vi, Davi. Eu vi. Mexeu. 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 Mais uma, mexidinha, mais uma, mexidinha, mais uma, mexidinha, mexe, 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 mexe. Assim. Pera aí. Mexeu. Mexeu, Davi. Davi, mexeu. Mexe, 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 mexe. Mexe. Mexe, 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 mex Você vai ficar bom, Davi.